Já foi encaminhado para um presídio do Oeste Paulista o motorista de um caminhão que transportava mais de duas toneladas de maconha e que foi abordado em Parapuã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a abordagem foi no entroncamento das rodovias Assis Getobriã e Comandante João Ribeiro de Barros. O veículo estava carregado com sacos de cimento justamente para quê? Para esconder os fardos de maconha. A gente observa o trabalho feito pelos agentes da PRF. O motorista disse à polícia que carregou o veículo em Foz do Iguaçu, no Paraná e que foi contratado para fazer o transporte até um posto de combustíveis em Rio Preto.